Música Música Anelidio Bé Calma, infeliz Danone é mais gostoso Ed Enfia o pepino no cu Falta sal, pimento G Carinha pitadinha Cébuli Joana na cama ARRRRRRR Si me deu até Ásia Ninguém mexe com o alvejante O peru caiu Puta que me pariu Queda ruiz R Santo maracujá Da o cu, ta o pinto Uma caneta quatro cores O V A tomar no seu cu! O que é que é? Cheio de chocolate! Zoita de zoeira, não é possível! Fim!